Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um treino daqui da nossa mentoria de emagrecimento. E hoje você vai separar aí pra mim um material, um bastão e um tapetinho retangular. Treinão de HIIT. Então já cata sua garrafinha com água, deixa pertinho de você, separa seu material e simbora treinar. Vamos? E simbora, estica lá na frente, ó. Beleza, siga bem ombito pra dentro. Três, dois, um. Show! Ao contrário, ó. Três, dois, um. Beleza. Ó, encosta a orelha no ombro. Três, dois, um. Ao contrário, vem. Três, dois, um. Pra frente. Queixo no peito. Três, dois, um. Olhe pra cima. Três, dois, um. Três, dois, um. Girei. Ao contrário. Beleza. Centralize de novo. Puxa o braço aqui. Três, dois, um. Inverte. Puxou. Três, dois, um. Solta o braço. Vem no ombro, ó. Um, dois, três, quatro. Pra frente. Quatro, três, dois, um. Ok? Mão aqui no ossinho do quadril, ó. Gira grande. Movimenta bem essa pelve. Pra frente e pra trás. Ao contrário, ó. Vem. Gira ao contrário. Um. Dois. Beleza. Com as pernas afastadas. Vai lá embaixo. Vai no máximo que você conseguir. Segura lá embaixo. Três. Dois. Um. Sobe devagar. Roda o joelho para o lado. Apoia a mão. Empurra ele pra trás. Vai sentir esticar aqui, ó. Ficou. Três. Dois. Um. Beleza. Ó. Fisei. Empina o corpo pra um lado. Uma perna dobrada, outra esticada. Não tira o pé do chão. Três. Dois. Um. Volta. O outro lado. Mesma coisa. Três. Dois. Um. Fecha. Vamos agora, ó. Puxar a pontinha do pé. A gente vai trabalhar muito quanto humilha hoje. Então, vamos aquecê-la direitinho. Pra não machucar. Três. Dois. Um. Ok. Inverte. O outro lado. Três. Dois. Um. Beleza. Juntei, ó. Juntou os pezinhos. Sobe na ponta. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Beleza. Ó. Troquei. Dobrei uma. Estiquei a outra. Dobrei uma. Estiquei a outra. Valendo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Beleza. Puxa o joelho na frente. Equilibra. Vou girar o meu tombozelo para dentro. Traga o abdômen. Olhar no ponto fixo. Respira. Três. Dois. Um. Ao contrário. Puxei. Rodei. Vem. Girei. Pra dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Beleza. Vou puxar com a minha mão contrária a minha perna aqui. Equilibra. Se não conseguir fazer na posição estática, pode apoiar. Não tem problema. Três. Dois. Onde passa essa perna aqui pra frente, ó. Senta na cadeirinha. Também pode apoiar. Se você não conseguir fazer, sem segurar. Três. Dois. Um. Contrário. Puxei. Abre bem o peito. Respira. Três. Dois. Um. Beleza. Bem na frente. Porcei. Três. Dois. Beleza. Dá uma esticada gostosa lá em cima. Estamos fechando o aquecimento. Vamos entrar na parte principal. Aê. Muito bom. Deixa eu dar uma travada aqui na música. Pra eu explicar como que vai funcionar o primeiro bloco aqui que nós vamos fazer. O primeiro bloco que nós vamos fazer, já separa o seu tapetinho. Ó. Colocar ele aqui, ó. Na vertical. Primeiro exercício. Ó. Pisa. Pisa rapidinho. Pisa com os dois pés no tapete, no centro. E volta. Pisa e volta. Pisa e volta. Tá? O mais rápido que você conseguir fazer. Passou desse? Nós vamos vir pra dentro do tapete. Pisa no centro com os dois pés. Ó. Salta, agacha. Salta, junta. Salta, agacha. Salta, junta. Tranquilo? Tranquilo e calmo. Né? Belezinha. Terceiro exercício. Chão. Mão no solo. Mountain climber. Ó. Puxei. Puxei. Suzana, não consigo fazer muito rápido com propulsão. Faz no seu ritmo. E indo vindo aqui sem problema nenhum. Beleza? Fechou esse. Vou voltar pro tapete de novo. Ó. E eu vou saltar. Agachou. Salta em cima do tapete, ó. Saltou. Agachou. E vou voltar lá no primeiro que a gente fez. Pisa, 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 pisa. Pausou. Segundo exercício. Exercício. Iniciei o agachamento. Abre e fecha. Terceiro, climber no chão. Quarto, saltando e voltando. Beleza? Vou repetir essa sequência duas vezes. Então, você ajeita aí. Já prepara. Que o couro vai comer. Treino de cardio forte. Pra gente entrar com tudo no final de semana. Vamos lá. Prepara aí. Volta. Prepara. Três, dois, um. Beleza. Ó. Rapidinho. Isso muito bom. Vai e volta. Vai e volta. Muito bom. Rapidinho. 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 Isso. Três, dois, um. Ok. Você ajeita aqui, ó. Abriu, dobra e fecha. Vem com tudo. Prepara. Três, dois, um. Beleza. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Isso. Força a perna. Segura o tronco. Tronco alto. Tronco alto. Isso. Muito bom. Não para. Três, dois, um. Ok. Vem no climbing. Puxa. Prepara. Larga com a aço ainda. Prepara. Três, dois, um. Vem. Acelera. 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 Isso. Rapidinho. Rapidinho. Isso. Acelera. Não desiste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Três, dois, um. Ok. De pé rapidinho. Salta com os dois. E volta. Larga com a aço. Três, dois, um. Vem. Salta. Desceu. Salta. Desceu. Um. Vamos. Não para. Resulta. Muito bom. Segura o tronco. Deixar o foco para o alto. Três, dois, um. Ok. Voltei no primeiro. Corridinho. Corridinho. Largo o aço. Largo o aço. Prepara. Dois, dois, um. Vem. Rapidinho. Rapidinho. Isso. Vamos lá. Rapidão. Rapidão. Isso. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ok. Os dois pés dentro. Largo o aço. Largo o aço. Prepara. Três, dois, um. Vem. Segura o tronco. Segura o tronco. Vão da perna. Isso. Vixe que não está nada acontecendo. A perna não está doendo. Respira. Três, dois, um. Ok. Vamos no chão. Climber. Faz o seu melhor. Prepara. Vem comigo. Vem. Acelera. 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 Marquei. De perna. E salto de cura. Costuma se desce. Três, dois, um. Vem. Salta gás. Salta gás. Salta gás. Sobe. Vamos. Não para. Três, dois, um. Ok. Travem a música. Respira. Nós vamos ter dois minutos de intervalo. Vou só botar aqui o contador. para a gente dar uma desacelerada na frequência. O objetivo desse treino são os picos de frequência. Ela sobe, 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 sobe. Depois dá uma recuperada. Sobe, 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 sobe. Dá uma recuperada. Então, respira. Bebe um bocadinho da água. Não bebe muito para não dar em jogo, tá? Olha a besteira que eu acabei de fazer. A garrafa aberta. Ai, ai, ai. Olha só. Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco nós vamos usar já o bastão. O primeiro exercício você vai botar com o bastão aqui no chão. Presta atenção. assim, ó. Mão. Mão. Perfeito? Estiquei. Estiquei. Desci tudo. Deitei. Deitei, peguei o bastão. Estiquei lá na frente. Voltei e soltei. Mão no chão. Subiu. Pisei. Pisei. Subi de novo. De novo, ó. Mão no chão. Estiquei. Estiquei. Desci. Peguei o bastão. Estiquei. Voltei. Soltei o bastão. Mão no chão. Subi. Pisei. Pisei. Subi. Beleza? Vamos começar lá. Pelo pior. Pelo pior. Porque esse é o pior. Peguei o bastão. De novo. Agora, eu vou cortar o meu corpo meio que na diagonal. Vou puxar o meu joelho. Pararará. Aqui, ó. O mais rápido que eu conseguir fazer. Beleza? Fiz um lado. Automaticamente, vou fazer o outro. Rapidão também. Fechei aqui. Vou aqui, ó. Preste atenção. Abriu. Fechou. Em cima. Voltou. Abriu. Fechou. Em cima. Voltou. Beleza? E reinicio tudo de novo. Deixa eu dar uma olhada no nosso intervalo pra gente já voltar. Já coloca o seu bastão no chão pra gente voltar com tudo. no chão. Simbora. Reparem. Aquele primeirão. Descendo. Três, dois, um. Vem. Estica. Desce. Estou bem. De novo. Vem. Estica. a puxa. Vambora. Não para. Beleza. De pé. Bastão diagonal. Largo o ar. Lá em cima. Três, dois, um. Puxa. Vem. 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 Puxa na diagonal o joelho. Largo o ar. Largo o ar. Isso. Muito bom. Muito bom. Acelera. Acelera. Vamos lá. Beleza. Pausou. Vamos pro outro lado. Mesma coisa com o outro joelho. Estica lá em cima. Porra. Três, dois, um. Largo o ar. Vem. Isso. Puxa. Puxa. Capricha. Não para. Não para. Não para. Vamos. Acelera. Isso aí. Acelera. Manda ver. Show. Pausou. Frente. Em cima. Ordena as pernas junto. Tá? Três, dois, um. Vem. Abre e fecha em cima. Abre e fecha em cima. Um pra frente e um pra cima. Um pra frente e um pra cima. Isso. Respira. Manda ver. Não para. Não para. Ok. Volta com o bastão puxal. O primeiro que a gente fez, tá? Simbora. Três, dois, um. Vem. Mão. Pé. Desce. Segura. Empurra. Puxou. Acelera. Acelera. Vamos lá. Beleza. De pé rapidinho. Pega o seu bastão. Simbora, Carlinha. Diagonal. Larga o laço. Vem. Acelera. Muito rápido, Carlinha. Quero mais. Mais. Isso. Você consegue muito mais. Acelera, 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 acelera. Vamos aqui. Três, dois, um. Ok. Respira. Vou fazer o outro lado. Mesma coisa, hein? Se joga. Puxei. Bora, Carlinha. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera uma vez. Braço reto. Retinho. Vamos. Capricha. Capricha. Muito bom. Acelera, 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 acelera. Show. Mudei. Frente. Em cima. Com tudo. Três, dois, um. Simbora. Frente. Em cima. Acelera. Isso. Não para. Não para. Vamos. Vamos. Não para. Não para. Um, dois, três, dois, um. Ok. Ótimo. Respira. Respira. Isso aí. Muito bom. Deixa eu botar o intervalo. E eu vou te explicar como que vai funcionar agora o próximo bloco. Que vai ser a combinação dos dois blocos anteriores. Ok? Então nós vamos usar o bastão e o tapete. Recapitulando. Deixa tudo pertinho. Então, o primeirão vai ser a corridinha. Beleza? O segundo. O salto agacha. O salto agacha. Tranquilo. O terceiro. O climber. Muito rápido. O quarto. O salta com as duas. Joga na força toda na coxa. Agacha e volta. Emendei o segundo bloco que a gente fez. Bastão na horizontal. Vou fazer. Abaixa. Abaixa. Estica lá atrás. Desce. Pega o bastão. Estica. Puxa. Sobe. Volta. Volta. Os joelhos. Para um lado muito rápido. Para o outro muito rápido. E o último. Frente. Em cima. Muito rápido. Tranquilo e calmo. Deixou ver meu intervalo. Ainda falta 25 segundos. Mas já pode deixar tudo ajeitadinho aí. Para a gente voltar. Essa sequência. Nós vamos repetir duas vezes. E vamos finalizar o nosso treino de hoje. Com exercícios respiratórios para a gente trabalhar. Nossa barriguinha. Beleza? Então vamos deixar o sarrafo. Terceiro bloco. Já se ajeita. Intervalo fechou. Vamos que vamos. Preparar, hein? Simbora. Pisa, pisa. Aqui vamos. Pes. Dois. Um. Capricha. Pes. Pes. Rapidinho. Rapidinho. A boca desce com a ponta do seu pé. Sobe. Vamos embora. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, pisa. 3, 2, 1. Ok. Ó. Os dois pés no tapete. Vou agachar. Prepara. 3, 2, 1. Pegue. Agacha. Segura o troco. Segura o troco. Isso. Força na perna. Dota o joelho. Vamos. Capricha. Três, dois, dois, três. Chão. Bora, Carlinha. Monta o clima. Puxa esse joelho. Prepara. Três, dois, um, vem. Capricha. Isso. Vambora. Acelera isso daí. Puxa muito rápido o joelho. Joelho na barriga. Vamos. Acelera. Três, dois, um. Ok. De pé, rapidão. Salto com os dois pés. Prepara. Três, dois, um, vem. Isso. Vamos. Um, dois, um, salto. Salto. Joga o bumbum. Atrás. Atrás. Três, dois, um, vem. Já junta o bastão. Vertical. Prepara. Três, dois, um, vem. Desce. Desce lá atrás. Desce. Estica. De pé. Vamos. Não para. Três, dois, um. Ok. Vamos. Prepara o joelho. Larga o aço. Vamos. Três, dois, um. Muito rápido. Venha. Vamos, 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 vamos. Acelera. Acelera. Três, dois, três, dois, um. Vai, vem. Show. O outro lado. Se joga. Manda ver. Prepara. Puxa. Vem. Venha. Isso. E estica o braço bem em cima da cabeça. Deixa o braço reto. Para poder sensar mais ainda. Isso. Muito bom. Um. Três, dois, um. Ok. Show. Vamos esticar. E esticar. Agora a perna. Um. Três, dois, um. Vem. Bora. Isso. Vamos. Galera. Capricha. Vamos que vamos até o final. Três, dois, um. Ok. Respira. Intervalo. 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 Essa sequência toda. Nós vamos repeti-la novamente. Mesma coisa. Beleza? Respira aí. Bebe um cadinho d'água. Que é o último para a gente entrar na terceira parte do treino. que é a parte respiratória e postural. Tranquilo e calmo. Puxadinho. Mas vamos parar tudo. Natal está vindo aí. A gente tem que estar com treino em dia. aumentando o gasto calórico o máximo que a gente conseguir para sobreviver nesse final de ano. Vamos que vamos. Respira. Falta um cadinho ainda. Trinta segundos. Respira. A gente está se derretendo. Já começa a ajeitar aqui o espaço de novo. Deixa eu puxar meu tapetinho. Deixar ele aqui na horizontal. No mesmo bloco a gente vai repetir. De novo. Vamos que vamos, hein? Aqui o treino está puxadinho. Vamos lá, Carlinha. Vamos voltar. Deixa eu botar aqui o cronômetro. Já voltamos. Preparem. Corridinha. Preparem. Três, dois, um, se empolguem. Vem. Rapidinho. Rapidinho. Muito bom. Aqui. Vamos embora. Rapidinho. Rapidinho. Show. Três, dois, um. Ok. Pisei no centro. Vou agachar e vou montar. Prepara aí a perna. Um, três, dois, um. Vem. Agacha. Fecha. Vamos embora. Capricha. Mantenha, ó. O tronco alto. Dobro joelho. Ó. Joelho dobra. Ponta dos pés. Para fora. Respira. Três, dois, um. Ok. Climber. Já prepara no chão. Puxa o joelho. Vamos embora. Capricha. Três, dois, um. Puxa o joelho. Puxa o joelho. Puxa o joelho. Vamos embora. Capricha. Acelera. Puxa o joelho. Três, dois, um. Ok. Puxa o joelho. Ótimo. Rapidinho de pé. Saltando. Repara. Três, dois, um. Vem. Soca. Vamos. Soca. 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 Joga o joelho para trás. Três, dois, um. Ok. Ótimo. Afasta o tapete. Bastão. Horizontal. Simbora. Vem. Ajeita. 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 Agora. Um. Três, dois, um. Ok. De pé. Joelho. Diagonal. Ajeita. Ganha. Vamos. Taca a mão. Carlinha. Se joga. Soca. Taca. Taca. Asce. 대 Noja. Taca. Tenho. Taca. 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 Deixa o joelho de baixo Um pouquinho dobrado Isso Vamos embora, vamos embora, acelera Acelera Beleza Último Sai inteira Capricha Um, dois, três, dois Agora Isso Vamos Capricha Acelera Três, dois, cinco, ok Show Respira Respira Isso aí, muito bom Show Respira um pouquinho Deixa a frequência descer só um pouquinho Que eu vou te passar Ai, senhor Os exercícios respiratórios Que a gente vai fazer Ó Pra início de conversa Pra você entender mais ou menos Quero que você pegue a sua blusa E puxa pra cá Pra eu ver a sua costela Beleza? Hoje a gente vai soltar a música Soltar a música mais lentinha Ó Ó Ó Joelho apoiado Deixa eu baixar Deixa eu baixar a calda demais Ó Joelho apoiado Joelho apoiado Muito bom Ó Quero o ombro relaxado Bracinho aqui Bracinho aqui Beleza? Palma da mão pra baixo Ó Presta atenção primeiro em mim Nós vamos inspirar Mas sem alterar a barriga Soltei Inspira Ó Soltou Inspira de novo Soltou Vou inspirar a terceira vez E vou soltar Quando eu soltar tudo Eu vou prender a respiração Prende a respiração E vou sugar Ó A minha barriga pra dentro Eu quero que a costela Apareça Vou contar cinco segundos E a gente vai relaxar Tá? Vamos fazer isso dez vezes Pra trabalhar a musculatura mais profunda lá do abdômen Então prepara Apoiei aqui Primeira inspiração Três, dois, um Valendo, vem Segunda Solte Terceira Solte Vou reiniciar Tá? Inspira Solte Inspira Solta Solta Inspira Solta tudo Solta 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 Renova Respira Solta 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 Respira Solta 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 Inspira Inspira, solta, inspira, solta tudo Relaxe, vamos lá, respira, vem, solta, respira, solta tudo Ok, sentou, pode ajeitar a roupa, ó, quero postura retinha, tá? Traz o braço aqui, ó, ombro aberto, segura a postura, inspira, solta o ar, desce Inspira, desce, inspira, solta o braço, solta o ar, desce Inspira, sobe, solta o ar, desce Inspira, solta o ar, desce Inspira, solta o ar, desce Ok, repousa o braço aqui, desce o tronco Voltou Alina tudo Do lado, solta o ar, solta, solta o ar Volta aí, inspirando Outro lado, solta o ar Volta aí, inspirando Mais uma pra cada lado, desce, solta o ar Volta, inspirando Desce, solta o ar Volta, inspirando Braço esquerdo, ó, carrinha Diagonal, ó Segura E fica Sem tirar o bumbum do chão Volta pelo chão Volta pelo chão Agora do outro lado, ó Vai sentir puxar Lá nas costas, alongando Voltou Junta a respiração Avança, solta o ar Volta Volta Inspirando Avança, solta o ar Volta, inspirando Desenrola a coluna Inspira Sobe, solta o ar Desce, inspirando Sobe, solta o ar Volta, inspirando Mais uma Mais uma Sobe, solta o ar Volta, inspirando Estica lá em cima Aê Treinão hoje Literalmente treinão Show de bola Tchau 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 Tchau